Olá, como vai você? Hoje é segunda-feira, 26 de setembro. Confira agora no MPTV os assuntos que foram notícia esta semana. Após realizar três rodadas de debates, projeto Cutito Aberto chega à sua fase final no Distrito de Água Fria. Liminar concedido ao Ministério Público obriga postos a efetivarem controle sobre fornecimento de combustíveis nessas eleições. Em Brasília, Congresso Brasileiro de Gestão discute formas para aprimorar atendimento ao cidadão. E estão abertas as inscrições da terceira mostra estadual de vídeo da Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica contra a Mulher, em Barra do Garças e Pontal da Araguaia. Essas e outras notícias você acompanha agora no MPTV. Durante dois finais de semana, a Praça Dom Vunibaldo, em Chapada dos Guimarães, foi palco do primeiro debate da história entre os candidatos a prefeito no município. Nas duas ocasiões, mais de mil pessoas acompanharam as propostas e soluções para os problemas da cidade apresentadas pelos quatro candidatos que pretendem, em breve, comandar a prefeitura. A organização do evento ficou por conta do Ministério Público, que criou o projeto Cutito Aberto. Chapada dos Guimarães saiu na frente ao se transformar no palco da democracia. Foram dias de dedicação de toda a equipe do Ministério Público para que o projeto Cutito Aberto fosse colocado em prática com muita responsabilidade. E quem ocupou essas cadeiras confessa que teve que haver mudança, até mesmo na rotina para estar diante da população. Não só o preparo técnico, que é importante que a gente tenha os dados todos, mas é importante também que a gente se prepare na caminhada que a gente vai fazendo. Na hora que você vai visitar a população, na hora que você está lá perto dela, ouvindo o que ela está colocando. Então, eu acho que tudo isso forma uma situação de que você tem muito mais condições de estar expressando esse sentimento que a população tem. Claro que tem que preparar, senão não vai. Mudou totalmente a rotina. Tive que parar a campanha, preparar melhor, entendeu? Porque a comunidade, ela perde mais informação e conhecimento do candidato. Olha, eu até achava que precisaria até de mais tempo para você desenvolver todo um estudo e conhecimento que a gente tem em cada área específica, saúde, educação, habitação. Eu vou até propor futuros debates que a gente possa ter um tempo de desenvolvimento, porque com três minutos, realmente, você não consegue desenvolver todo um conhecimento que nós temos de gestão pública, um conhecimento que nós temos do município. Muitos candidatos falam coisas que eles não conhecem na realidade, na íntegra, no papel. Só o papel, nós temos que saber o que realmente está acontecendo no município. E eu acredito que o Gilberto está preparado para isso, conhece isso. Eu acho que me destaquei no debate de hoje, com propostas, com conhecimento da coisa pública. E eu tenho certeza que essa iniciativa do Ministério Público, ela é primordial e essencial para futuros debates, para futuros embates que teremos na cidade. A questão do debate, de trazer informações, indicadores, isso, na verdade, eu já tinha em mãos, né? Porque eu venho a todo momento, eu não paro nunca de estudar, a todo momento eu venho levantando, trazendo novas informações para compreender melhor o nosso município. Com essas informações em mãos, a gente consegue fazer políticas verdadeiras e plausíveis de desenvolvimento do município. Então, quando eu falo que nós podemos ser referência em qualidade de vida e também ser referência em desenvolvimento sustentável, é em cima de números. É claro que, até como eu coloquei no debate, é um pouco da razão e um pouco da emoção. As eleições forçam, ainda que minimamente, o cidadão a refletir sobre os problemas do nosso país e as possíveis soluções. O candidato preocupado em realizar um processo de mudança na sociedade, através de novas propostas, valoriza espaços como esse, onde essas novas ideias são pautadas. Assume publicamente compromissos. E o cotito aberto, idealizado em três etapas, trouxe essa possibilidade, debater diversos temas fundamentais para o caminhar de um município. As demandas em discussão são problemas recorrentes apresentados pela própria população ao Ministério Público. E a clareza quanto à importância de se pensar sobre a gestão de uma cidade é uma oportunidade que faz toda a diferença. Para o promotor de justiça e idealizador do debate, as rodadas de propostas têm atendido as expectativas. Foram temas diferentes hoje, nós tivemos uma presença boa da população e acredito também que a população descobriu que pela internet ela consegue assistir ao debate e nós tivemos aí bastante pessoas conectadas assistindo ao debate, o que muito nos alegrou. gostaria de que a população continuasse refletindo sobre as propostas dos candidatos, particularmente, acho que hoje eles deram uma escorregada um pouco maior, desviaram um pouco das respostas, não foram tão objetivos, o que significa que talvez tenham que refletir um pouco melhor sobre os temas. Os eleitores têm acompanhado os ciclos de debates e aprovaram a iniciativa. Reconhecem que a política é um instrumento de transformação da realidade e que as melhorias para a população devem ocorrer por meio da proposição de políticas públicas eficazes e condizentes com o meio contemporâneo. Eu acho louvável essa iniciativa, sabe? Porque aqui define o voto de todas as pessoas que são indecisas, porque aqui você vê olho no olho e analisa a quem merece o seu voto, né? E quem tem as propostas que vêm de acordo com as reais necessidades deste município. É por isso que aqui estou. Nós chegamos na conclusão do quê? Quem está mais preparado? Porque quem já teve uma experiência tem um pouco de noção. Quem não tem, está entrando no mercado da política agora, ela vai aprender com algumas respostas que vão ter os candidatos mais, vamos dizer, experientes, né? Então, eu acho que para o município tem que ser uma pessoa que o quê? Que tenha um pouco de conhecimento, nem que ela não passou, mas que ela tenha conhecimento para conseguir governar o município. E para encerrar o projeto, na última sexta-feira, foi a vez do Ministério Público se reunir com os moradores da comunidade do Distrito de Água Fria. O encontro foi na paróquia da cidade e contou com a participação de diversos moradores. Foi o momento da população ouvir as propostas apresentadas pelos quatro candidatos e formar opinião de quem será o merecedor do voto no dia 2 de outubro. E membros e servidores do Ministério Público de Mato Grosso participaram do 7º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público em Brasília. Dessa vez, o tema foi Inovar para o Cidadão, o desafio de criar experiências que gerem valor. O evento é promovido pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Este ano, o evento contou com um novo formato, apresentando dez salas integradas por participantes de diferentes áreas que tiveram como missão encontrar soluções para desafios lançados pela sociedade. De acordo com os organizadores, a proposta foi estimular membros e servidores a adotarem postura inovadora e com foco no cidadão, ou seja, criar meios para que a instituição atenda melhor às necessidades da sociedade por meio de soluções efetivas. E veja no próximo bloco. Liminar obriga postos a efetivarem controle sobre fornecimento de combustíveis nessas eleições. Não saia daí, o MPTV volta em instantes. Também uso, então não ligo para quem eu tenho. Eu não uso, mas não estou nem aí para quem quer comprar. Todos meus amigos fumam, já vendi para eles, vendem até para as minas que eu pego, mas para elas eu dou um desconto. Quem vende mata uma irmã, de raça, de classe social e até de sangue. Papo Ré. Pó, pedra e pasta destroem sua vida. O Ministério Público Eleitoral obteve liminar que obriga os postos da capital a fornecerem a relação dos tickets de combustíveis adquiridos por candidatos, pessoa jurídica, legendas partidárias, coligações e também por pessoas físicas que adquirirem quantidade superior a 100 litros. De acordo com o Ministério Público, a medida é preventiva e tem como objetivo evitar a distribuição de requisições ou vale combustível a pessoas que não estiverem integrando o rol de colaboradores efetivos das respectivas campanhas eleitorais. Na relação passada pelos postos, deverá constar o nome do adquirente, data da aquisição, valor total, número de série, lote dos tickets e os dados da pessoa responsável pela retirada. Nós sabemos que pessoas jurídicas nestas eleições não podem contribuir para os caixas de campanha. E nós sabemos também que os combustíveis, de um modo geral, têm sido utilizados nas eleições como moeda de troca, veiculando despesas através de Caixa 2 e, evidentemente, veiculando também a questão da compra de votos. Por exemplo, um indivíduo que vai até o candidato e coloca o adesivo no seu carro, no seu veículo, e recebe em troca uma vantagem indevida, ele incorre na prática de compra e venda de votos, que é um ilícito criminal, e também incorre na prática de um ilícito que pode desencadear a caçação, a perda do registro de candidatura do candidato. De forma que a Polícia Federal, que é incumbida nas unidades onde haja a Polícia Federal da investigação desses fatos, encontra, quando chegam as notícias desses ilícitos, muita dificuldade da investigação desses fatos. O Departamento da Polícia Federal nos trouxe essa preocupação. Nós veiculamos isso através de uma ação cautelar e nominada, de natureza satisfativa, para que os postos estabelecessem os mecanismos de controle na distribuição. Na decisão da Justiça, consta que o controle não deve ocorrer apenas em relação aos tíquetes, mas para todas as vendas de combustíveis, inclusive aquelas efetuadas por meio de requisições. Os postos terão até o dia 12 de outubro ou 9 de novembro, na hipótese de segundo turno, nas eleições majoritárias, para fornecimento das informações de forma organizada. Estão abertas as inscrições para a terceira amostra de vídeo de Barra do Garças e Pontal do Araguaia. Poderão se inscrever alunos das escolas públicas e particulares. Este ano, a proposta é estimular os alunos e professores a discutirem a violência doméstica, psicológica e moral. As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas no período de 26 a 30 de setembro, das 8h ao meio-dia e das 14h às 18h, na sede da Delegacia da Mulher de Barra do Garças. Desde dezembro de 2014, os dois municípios contemplados com a iniciativa não registram mais nenhum homicídio na violência doméstica. Outra conquista foi o aumento no número de denúncias. A quantidade de estudantes e professores envolvidos na amostra de vídeo também vem aumentado a cada ano. Na segunda amostra, foram inscritos 82 vídeos, com a participação de 317 alunos de 15 escolas. Na primeira edição, foram 51 vídeos. Veja agora como fica a programação na agenda da semana. E na próxima quinta-feira, 29 de setembro, às 9h da manhã, na sala de reuniões do Colégio de Procuradores, ocorrerá a solenidade de posse de dois novos promotores de justiça substitutos. Mais informações pelo telefone 653613-5218. Na próxima sexta-feira, 30 de setembro, no Auditório das Promotorias da Capital, ocorre o último módulo do projeto Reeducação pelo Afeto. A programação, que terá início a 1h30 da tarde, tem encerramento previsto para as 17h. Os temas abordados são Confira outras notícias que também foram destaque em nosso portal eletrônico. Justiça condena a mais de 140 anos de prisão, três homens que sequestraram e mataram uma família em Juína. Em Cuiabá, ex-vereador João Emanuel é novamente preso pelo GAECO. E Ministério Público realiza segundo módulo do primeiro ciclo de cursos do Ministério Público de Mato Grosso. Quer saber mais sobre estas e outras notícias? Entre no nosso portal pelo endereço eletrônico que aparece aí na sua tela. O MPTV termina aqui. Tenham todos uma ótima semana e eu te espero na nossa próxima edição. Até lá! Tchau!